Preparada? Vai. Sim. Tão falado não mesmo, mas a gente vê isso. Não. Minha novela preferida, Roque Santeiro. Roque Santeiro? Porque eu acho uma novela super brasileira, eu acho uma novela que retrata o povo brasileiro, as maracutaias governamentais, tudo isso tem nas veias do Dias Gomes, que é um autor extremamente, que tem uma brasilidade, como outros não têm. É uma novela que ficou para sempre. Tô certo ou tô errado? A Calde Arraia fez que eu mais gosto. Acho que é a favorita, eu acho. Acho que é uma novela muito marcante, acho que tem a coisa do gancho. Pra quem assistiu pela primeira vez, era um marco, a gente parou, o Brasil parou. Porque você realmente não sabia quem era a vilã. Então é uma novela muito tensa, mas eu acho que tem um gancho muito legal de você assistir sem saber e você ir curtindo uma personagem e ficar tentando. Quem que é? Sabe? Foi muito incrível. Você não acha? Acho. Eu acho que é o grande pulo do gato de João Emanuel, que é essa brincadeira de quem é a vilã e quem é a mocinha. E a mocinha, na verdade, tem atitude de vilã e vice-versa. E você fala, mas quem é essa gente, pelo amor de Deus? E isso foi revelado no capítulo 60. João Emanuel. Logo. Colocotivas. Logo. Logo. Colocotivas. Colocotografia... Menina! Era no Célia Santos. E era uma cadeira de maquiadora. Então maquiava em fast motion. Assim, rápido, sabe? E aí ela saia linda, e ela vinha assim pra câmera e fazia... E faziam, dava um soco. E a música era essa. A gente tem que fazer essas cenas no decante. Pelo amor de Deus, vocês têm que mostrar isso. Pelo amor do Deus. Eu amo. Eu amo. Eu amo o Manoel Carlos, gente. Eu amo o Manoel Carlos. Ah, ela ama Leblon. Eu amo. Eu fiz arquitetura porque tinha um monte de arquiteto também nas novelas do Manoel Carlos. Eu já até caí da rede por conta do Rodrigo Santoro. Então, pra mim, qualquer novela... O que você fez com o Rodrigo Santoro? Eu não fiz, né? No caso, não chegou, né? Eu tava assistindo Mulheres Apaixonadas, aquela cena, Rodrigo com a Camila Pitanga. Eu falei, agora eles iam se beijar os primos. Aí eu fui pular a rede pra ver a cena, bati e caí no chão. Entendi. Eu gravei o decoro até com um negócio aqui. Entendi. Eu amo o Manoel Carlos, eu assistia tudo dele. Então, assim, pra mim era um marco. Mas Mulheres Apaixonadas é a minha preferida, sem dúvida. Rodrigo Santoro. Um personagem de novela que eu tomaria um café, todos do Tony Ramos. Todos? Mesmo os vilões? Mesmo, porque ele trazia sempre o lado B dos vilões. O Tony tem o poder de mudar tudo que parece, sabe? Porque ele traz o lado humano, mesmo dos vilões. Então, o Tony é um ator que tudo que ele faz, você quer ser amigo dele. Você quer estar do lado. Pô, eu amo, né? Meu amigo pessoal, sou apaixonada. Mas eu, como espectadora, mesmo antes de conhecer o Tony, né? Depois de ter trabalhado tanto com ele. Mas eu olhava e dizia, eu quero ser amiga dele. Eu quero estar do lado dele. Sabe? Eu acho que ele traz isso nos personagens dele. Mesmo nos vilões. Nossa, difícil pra mim. Quem que eu ia querer tomar? Eu acho que é o Rodrigo Santoro. Gente, ela tá com segundas intenções. Sempre. Eu adoro. Não, gente. Olha, eu tenho um probleminha. Porque eu tenho vários autores que eu amo. Mas o meu coração, que todo mundo sabe, que o meu amor é explícito, é o Silvio de Abreu. Que é meu pai, meu tutor. O autor que me deu grandes sucessos. Mas eu acho ele um autor espetacular. Porque eu acho muito difícil escrever comédia, gente. E ele é o rei da comédia. É muito difícil eu, assim, não falar que eu amo o Manuel Carlos. É real, gente. Eu preciso parar de assistir, inclusive, no Viva, tá? Parem de repassar o Manuel Carlos, que eu não trabalho. Eu amo, amo mesmo. E eu tenho algumas coisas que eu amo assistir. Porque eu gosto muito de assistir as novelas mais antigas. E tentar fazer uma crítica atual. Eu acho que o Manuel Carlos tinha alguns problemas, claro. Todos os autores, às vezes, é anacrônico até a gente criticar, muitas vezes. Mas eu lembro de uma discussão em Puro Amor, no começo da novela, sobre aborto, sabe? Uma coisa, tipo, super... Você fala, nossa, como assim? Ele introduziu isso de uma forma super natural. Eu gosto desses autores que trazem os temas femininos de um jeito... Aliás, pegando um pouquinho esse gancho teu, desculpa, eu queria falar da Glória Pérez. Porque eu acho que a Glória, primeiro, uma autora mulher... Uma das poucas, né? Uma das poucas. E de uma ousadia, uma mulher que escreve sozinha. Sabia que ela não tem colaborador. Ela escreve sozinha. E ela traz temas que ninguém nem pensa ainda. E ela é tão visionária. Ela é tão avant-garde. Ela é tão na frente de tudo. Que ela sempre traz temas que ainda vão acontecer. Eu já fiz algumas novelas dela. E ela me deu uma vilã espetacular. Que foi a... A da seringa, né? A da seringa. Exatamente. Ah, eu leio. Que foi a Lívia Marini. Então eu devo isso a ela. E é uma autora que eu sou muito fã. Você vai cair dura quando souber quem é a chefe. Eu gosto muito de autores. Acho que talvez por isso que eu gosto de Manuel Castro. Que tem essa coisa do protagonismo feminino. E do drama feminino cotidiano. Que eu me identifico. Acho tão... É, mas é mesmo. E é um autor homem escrevendo sobre mulheres. Que ele escreve muito bem sobre mulheres. Vitória. A minha mãe. Ai, eu vou morar com a Cláudia também. A gente foi morar junto. A gente divide a casa. Eu divido. Com você eu divido. A casa era grande. É, super. Nossa, chiquérrimo. Ai. Opção 2. Opção 2. Rodrigo Lombardi em... Verdade Secreta. O que é aquela casa, amor? Chiquérrima. Aquilo lá moraria super. Chiquérrima. Se o Rodrigo Lombardi quisesse ficar tranquilo. Acho que você tem um problema com o Rodrigo. É, tem problemas com o Rodrigo. Eu gosto também de casinhas de vila. Sabia? Era Páginas da Vida. Páginas da Vida. Tinha uma fotógrafa que era a Viviane Pazmanta. Isso, eu lembro. E ela morava numa casa de vila incrível. Era mesmo. Ela tinha um estúdio fotográfico e eu achava maravilhoso como arquipeta. E por amor também, que elas são designers de interiores, elas têm uma casa de vila também. Só que aí é o estúdio delas e aí também é incrível, maravilhoso. Eu adoro. Estou muito chateada que ninguém ainda vai pedir o Manoel Carlos no Decora para eu mostrar todo o meu conhecimento. Mas é ótico. Gente, eu e Cláudia estamos no maior bate-papo falando de novela, mas... Mas falta você. A gente está te esperando na nova temporada do Decora Vida de Novela. Vem, que a gente te espera.